Bom pessoal, vou fazer um vídeo aqui desse carro que recém chegou de termo de restauração aqui no museu. Eu estou vendo ele pronto agora, hoje. É um carro realmente muito impactante, um Opala SS6-79 Dourado Paraty, 250S. Um carro que, para quem viveu a época, um carro visualmente muito comum, porque tinha muito desses Opalas na rua Opala e Caravan, tanto o 7.8 Amarelo ouro, como o 7.9 Dourado Paraty. Então, se visualmente ele era comum, abrindo o capô era muito incomum, porque 99% desses carros eram SS4. E aqui um SS6 de plaqueta, que a gente terminou o processo de restauração dele agora. É realmente muito impactante ver um carro desse em estado de zero. E a impressão desse carro é realmente ver um carro como se estivesse em uma concessionária da época. O carro realmente está muito bonito, muito bem alinhado, muito bem pintado, muito bem montado. Realmente dá um impacto muito grande, né? E aí, um carro assim até justifica a nossa chatice quando um outro não está no mesmo padrão, né? Se o carro dá para ficar assim, por que que um outro nas mesmas condições, ou que partiu do mesmo ponto de partida, né? Não fica. O carro está realmente muito bonito. Essa traseira em preto, com um impacto realmente muito legal. A gente se acostumou a ver esses carros na rua, né? E a gente até esquece como eles são bonitos, né? Aqui para o interior dele. O interior também super gabaritado, né? Realmente um carro com uma aparência aí de carro novo, né? Vamos dar uma funcionada nele. A gente vai dar uma volta nele também. Tá frio. Molecado que nunca usou carro carburador, não sabe o que é esquentar o carro, né? Vamos dar uma abrida ali na frente. Acabou de Opala, eu sempre desço para olhar, porque a cabecinha é sempre meio escondida, né? Então, aqui é a plaqueta, né? Aqui é a plaqueta, né? 5R87H, né? Então, Opala SS6, né? JBJ79, né? Então, Opala SS6, 1979. O cofre é muito bonito, né? Com essas baterias aí que o Marcelo faz e que dão um baita, meu visual legal. Motor 250S, com carburador, e esse 244.000, né? Então, Opala SS6, com carburador, e esse 244.000, né? Esse barulho de tucho característico do motor 250S, né? E que, em algum momento, a GM chegou a soltar um 250S com tucho hidráulico, né? Mas isso, já nos anos 80, é por conta de gente que reclamava do barulho, né? Então, aquele Diplomata 82 que a gente tem, o marrom, ele é um motor... Ele tem motor 250S, mas com tucho hidráulico, um carro com baixa quilometragem nunca mexido, né? E quando veio, a gente até achou, pô, mas como é que esse carro tem tucho hidráulico? E depois achamos documentação de época, mostrando a possibilidade de tucho hidráulico também no 250S. Mas é a exceção, né? Não a regra, né? Vamos dar uma volta nele? Vai ficar legal colocar esse Opala SS679 dourado topazio. Do lado da cara vai SS6, amarelo ou ouro, né? É uma cor que... Se você não vê as duas juntas, você acha que é a mesma cor, né? Mas quando você vê as duas juntas, você vê a diferença grande que tem entre elas. Eu acho o dourado Paraty mais bonito, mais elegante do que o amarelo ouro. O amarelo ouro é mais ardido, né? Epa! Esquentando ainda. Esquentando ainda. A CIDADE NO BRASIL Vou finalizar o vídeo dele aqui, até porque aqui é um lugar que deverá morar daqui a alguns anos e provavelmente por alguns bons anos. Vamos aqui no terreno, onde vai ser erguido o Galpão 4. Onde vai ser erguido o Galpão 4. Um Galpão em dois andares, que no piso inferior a gente vai colocar a nossa coleção de GM. Os nossos GMs vão ficar aqui no piso de baixo. E no piso superior, que a entrada vai ser por trás, para a gente aproveitar aquele talude ali. Então pela frente vão entrar os carros GM e os Mopar vão entrar por trás, pela outra orientação. E vão ficar voltados para cá, no andar superior. Então esse é um carro aqui, que é bastante importante aí na nossa coleção, na sequência dos Opalas SS. Então se tudo correr bem, se tudo der certo, é aqui que ele vai ficar daqui a alguns anos. Um dos objetivos do canal é incentivar as pessoas a encararem projetos de restauração. Restaurarem seus carros, procurarem resultados cada vez melhores. A gente está na mesma aqui, a gente também procurando cada vez fazer carros mais legais. Cada vez com uma aparência mais autêntica de época. E às vezes a gente esbarra, né? Dificuldades aí que eu... Dificuldades que se criam para o antigo mobilista, né? Curiosamente, no caminho para cá, eu recebi uma mensagem do menino que mora aqui em Dayatuba, com o Opala SS79. E na plaqueta dele é um SS4, 5R87E. Mas no documento, você vê que é uma plaqueta legítima, né? Eita, nossa! E no documento está 5N87E. Ou seja, tem um dígito errado. Ele está muito tempo tentando resolver com o despachante, o Detran e tal. E não consegue, né? Não consegue e desanima de fazer, porque o pessoal vai fazer o carro para ele. Não importa o que está escrito no documento. O que vale é a plaqueta. O Opala para fim de transferência, o que vale são as marcações de chassi que tem as duas letras e o número sequencial, os seis números sequenciais, né? Mas para fazer um investimento grande de um carro que depois, quando ele for vender, vão questionar a legitimidade dele por conta dessa diferença de documentação. Então, é uma coisa que desanima, né? E o carro começa a ter um futuro meio incerto. Mais para não ter futuro do que qualquer outra coisa, né? Então, são dificuldades aí que a gente tem para acertar documento, para acertar tal. Isso por conta de uma falta de cultura de preservação que a gente tem, né? À medida que esses casos vão se repetindo, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que me pediu uma orientação. Estava perguntando a questão dos motores de Opala em duplicidade, né? Quando começou a ter o registro do número do motor no documento, começou a pipocar um monte de carros de Opala com o número de motor em duplicidade. Na verdade, o número que vem gravado no Opala, que o Detran começou a registrar como número do motor, não era número do motor. Era simplesmente a data, né? O código do motor e a data de fabricação. Então, todos os motores feitos na mesma data, no mesmo dia, tem a mesma numeração. O primeiro momento deu um monte de problema, depois as pessoas entenderam que era isso. Hoje é um problema meio fácil de resolver, mas que em alguns lugares continua dando problema para as pessoas. São coisas que a gente que gosta de carro antigo, a gente tem que se ajudar para conseguir resolver e para conseguir fazer os carros voltarem aí aos seus dias de glória, né? Começou o Opala SS6, carro que veio do Rio Grande do Sul, bem deteriorado, bem descaracterizado, né? Passou por um processo de restauração total. Esse carro foi desmontado lá no Marcelo, né? Todos os conjuntos passaram por restauração, enquanto a carroceria veio para cá, para pintura. Foi feita a funilaria lá, foi feita a pintura aqui. E o carro pintado voltou para lá. Nesse meio tempo, os conjuntos já estavam em adiantado processo de restauração. O carro foi montado. Então, o carro que... Trabalho que envolve muita gente, envolve muito custo, né? Mas que... O resultado final é bem inspirador e a gente espera que inspire outras pessoas a fazê-lo também, beleza? Se você gosta do conteúdo do canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, confira a sua inscrição. Se você gostar muito do conteúdo que a gente faz, seja membro do canal, tenha acesso a um monte de vídeos exclusivos. E fique por dentro dos bastidores da epopeia que é manter uma coleção desse tamanho, beleza? É isso. Valeu. Abraço. E, gente... E aí...